E aqui um exemplo de como a Náutica vem fomentando, gerando emprego e renda aos nossos municípios, mostrando que quem trabalhava com a pesca, quem vivia da pesca, hoje está tendo uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de emprego. Não é isso, amigo? Antes tu foi lá, Manezinho também, outro Manezinho daí, né? 100% Manezinho, né? E hoje está aqui trabalhando com embarcação. Conta um pouquinho dessa tua história pra gente. Isso, a gente foi criado lá na Ponta das Canas, né? Criado no pirão e na farinha de mandioca. Criado com o meu pai, o falecido pai era pescador, né? Já vem de geração do meu avô, tudo. E na época lá era só engenho de farinha e pesca. E a gente já foi criado nesse meio assim, né? Da pesca, do mar, isso. Vivia do mar sempre, né? Aí foi passando geração, aí a pescaria tu sabe que agora tu faz um... tu mata um peixinho agora, depois tu vai matar daqui a três meses. Aí apareceu essa maravilha, né? Que é o mercado náutico, na verdade, que apesar de tudo dar um emprego pra nós, né? Um emprego que tu ganha um salário razoável, né? Que dá pra sustentar a família. E trabalho com pessoas educadas, né? O pessoal é tudo pessoas educadas e pessoas, assim, que valorizam o nosso serviço, né? Como é que tu visse essa oportunidade? Como é que tu... Pô, vou trabalhar com náutica. Como é que tu enxergou isso aí? Tu foi fazer curso ou a tua própria experiência inicial já te colocou nessa carreira? Isso, na verdade, eu fiz o curso na Capitania do Esporte em Florianópolis em 2001. Já visando esse objetivo, né? Que a gente tinha um pouco de visão do futuro, né? Que a nossa ilha proporciona isso, né? Temos que ter mais ajuda, como é que se diz, pública, né? Dos nossos vereadores, prefeitos, né? Pra dar um empurrãozinho, né? Porque, tipo, vai gerar muito emprego. Acho que eles acabam ainda estar muito falando que a náutica ainda é coisa pra rico, mas não, né? Ela tem a partir. Essa outra parte de geração de emprego, o que é que ela consegue fomentar? Não, né? Eu acho que a questão de náutica pra rico, eu acho que ela dá mais emprego e mais oportunidade pra pessoas, principalmente que nem eu, são nativo, vivem da pesca e depende disso pra viver, né? Pra levar comida pra casa. Eu acho que ela, isso aí, eu vejo assim, dessa maneira. Eu acho que uma lancha, ela gera, no mínimo, dois empregos, entendeu? E, tipo, assim, o salário, hoje tu vai ver no mercado, é um salário, assim, que tu, é pra tu viver bem, né? Pra mim, assim, ó, eu tô muito feliz, assim, com o meu patrão, com a minha patroa, assim, que são pessoas que valorizam o teu emprego, sabe? E, tipo, assim, pessoas que te tratam bem. E, às vezes, tu vai trabalhar numa empresa, assim, e tem muito chefe, e o próprio patrão não conhece a gente, né? Aí, assim, na náutica, não, na náutica, tu já tem um contato direto com o patrão, tu... Na verdade, assim, ó, tu cria um laço familiar. É uma coisa, assim, incrível, tu conhece a pessoa que, se tu analisar, tu... É a margem tão distante da gente, que tu imagina, pô, esse cara deve ser muito arrogante, ou... E não, é totalmente diferente, cara. Essa margem que acaba passando. É, exatamente, é, mas é totalmente diferente, né? Pessoas educadas, tudo pessoal, gente boa, pessoas humanas, na verdade, né? Aí, pessoal, tá aí o grande exemplo, mostrando o que a náutica pode proporcionar. Por isso que a gente briga por mais estruturas náuticas, por isso que a gente batalha para que esse setor cresça, para gerar emprego, para gerar renda, para a gente ter mais oportunidade e boas oportunidades. Parabéns, amigo, parabéns e continuamos, assim, manezinho, batalhando da nossa maneira. E vamos torcer, né, para que dê tudo certo para nós lá em Florianópolis, né, principalmente, que... Para que a coisa aconteça também. Que a coisa estore, na verdade. E vamos lá em Florianópolis. Obrigado.